Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide? No escape from reality? Bem-vindos a mais uma edição da Alumni a Dar Música, da FEUP Alumni Playlist, um projeto do Gabinete Alumni da Talent Unit da FEUP em parceria com a Engenharia Rádio, uma rúbrica musical em formato podcast que nos traz todos os meses as escolhas musicais dos alunos de Engenharia. Fique a conhecer o que escutam os antigos estudantes na página online da Engenharia Rádio, a Rádio Universitária do Porto, em www.engenhariaradio.pt. Embora tenha nascido no Porto, Andréa Granjo Oliveira viveu toda a sua vida em Rio Tinto. Desde criança, talvez por causa da sua dislexia, sempre teve uma mente muito analítica e uma vez que as línguas e a comunicação não eram o seu forte, adorava passar o tempo a fazer invenções com Lego e Mecano. Estudou na Escola Secundária de Águas Santas e até ao nono ano as suas notas não eram as melhores. Felizmente, depois de uma longa conversa com os pais e um início de secundária com uma grande professora de Fisico-Química, as suas notas e o gosto pelas ciências aumentaram exponencialmente, sendo que foi uma das últimas gerações que ainda pôde desfrutar da liberdade de andar à solta na rua sem muitas restrições. E dessa altura ficaram as grandes aventuras, sempre de bicicleta, que tinha com os amigos. Afirma que as engenharias tiveram sempre presentes na sua vida, desde os trabalhos que fazia com o pai, Felpinho Mecânico, até às visitas que fazia à irmã enquanto ela estudava em Engenharia Industrial na Felp. No entanto, gosta de acreditar que o seu destino ficou selado quando a professora de Física decidiu usar a área de projeto para os inscrever numa competição de robótica. Considera que entrar na Felp foi uma das melhores experiências da sua juventude. O facto de demorar 15 minutos deu-lhe a possibilidade de passar grande parte do tempo na universidade e fez com que durante 5 anos a Felp tornasse-se a sua vida. Para lá das grandes amizades que fez e todo o conhecimento que adquiriu, nunca se vai esquecer de todas as noitadas a acabar projetos nos laboratórios, as grandes festas do Felp Café e todas as situações loucas que aconteciam um bocado por toda a Felp. A área da aeronáutica e aeroespacial sempre foram uma das suas paixões e foi rápida a decisão de se juntar ao núcleo de aeronáutica, aeroespacial e modelismo. Nessa altura, teve a oportunidade de ir à Alemanha, Stuttgart, participar na competição Air Cargo Challenge. Embora não tenha feito parte do BEST, participou em imensas atividades de grupo. Para lá das atividades locais, o BEST foi o seu primeiro ponto de contacto com o mundo internacional e a partir daí nunca mais parou. No terceiro ano de faculdade, foi o feliz ar do candidato que ficou colocado em Budapeste. Como morava na casa dos pais, viver num país diferente foi crucial para aprender a cozinhar e usar aquela geringonça chamada máquina de lavar a roupa. Diz que, obviamente, passar a ferro foi algo que deixou-o para oportunidades futuras. A Hungria vai ter sempre um lugar muito especial no seu coração porque foi onde viveu um dos momentos mais fantásticos da sua vida quando conheceu a sua encantadora esposa italiana. Depois de vir de Erasmus, foi um no-brainer juntar-se à Erasmus Student Network. Durante o seu tempo na ESN, teve a oportunidade de continuar a conhecer pessoas de todo o mundo e, contrariamente às suas expectativas, ficou a conhecer o que de melhor Portugal tem para oferecer. Acabada a vida boa de faculdade, começou a trabalhar na EFASEC Robótica, mas cedo se apercebeu que as suas aventuras internacionais não tinham acabado. Vive há sete anos na terra de sua majestade, em Manchester, com a sua fantástica esposa, onde é Business Analyst na SimLogic, e onde trabalha com empresas de todo o mundo com o objetivo de aumentar a produtividade, usando a integração digital. No tempo livre, adora fazer caminhadas pelos Yorkshire Dales e jogar ténis. André diz ser difícil escolher só um sonho, mas para lá todas as viagens que ainda quer fazer e os filhos que a sua mãe tanto lhe pede, gostava de ter a oportunidade de ir a pelo menos um jogo em todos os Grand Slam de ténis. Naveguem até à página da Engenharia Rádio em www.engenhariaradio.pt para conhecer a playlist em formato Memory Lane de André Granja Oliveira. Deixamos-vos agora com uma música da sua escolha, Bohemian Rhapsody, dos Queen. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide? No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a blue boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anywhere the wind blows, doesn't really matter to me. To me. Mama. Just killed a man. Put a gun against his head. Pulled my trigger, now he's dead. Mama. Life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama. Didn't mean to make you cry. If I'm not back again, this time tomorrow. Carry on, carry on. Because nothing really matters. Too late, my time has come. Send shivers down my spine. Bodies aching all the time. Goodbye, everybody. I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth. Mama. Ooh. I don't wanna die. Sometimes wish I'd never been born at all. Ooh. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL